e é isso é todos bem vindos galera de canal e acho que farm simulator 22 e termineci no episódio 43 aqui da nossa série bom sucesso e galerinha tô aqui com uma maçã izinho tava aqui no rio vim buscar uma um tanque de uma tanque e vim buscar um tanque de água aqui galera para nossas estufas de tomate porque elas estão sem nada galera bom no outro episódio dessa série para quem acompanhou a gente começou a remover as pedras do nosso campo e também finalizamos de arar o nosso campo né agora galera que eu fiz nosso piloto automático ali tão arando o nosso campo e também estão removendo as pedras tranquilo quanto isso a gente vai pegar aqui e levar água para as estufas por causa que estão sem água galera beleza calculo que eu vou levar uns dois tem que eu acho que um tanque cada estufa provavelmente né o carinha tá arando lá o carro outro tá removendo as pedras aqui em cima tá vou só afastar um pouco microfone aqui galera beleza se escutar um barulhinho foi mal e quanto isso a gente vai dar água para essas estufas aqui galera nossos tomate tão morrendo em rola já reviveram aí é bom lembrando que eu tô gravando os dois vídeos um atrás do outro tá então gravei o episódio passado que saiu quarta-feira pra vocês e esse de quinta aqui já tranquilo e deixa eu largar água aqui também galera a beleza até que eu busco a água lá de volta o carinha quase finaliza de arar o campo ali né nosso objetivo hoje é tá plantando o nosso trigo tá por causa que a gente já tá quase atrasado para o plantio do trigo então temos que acelerar o serviço na fazenda galera mais rápido possível correndo correndo tá então vamos lá vamos pegar mais um tanque de água e eu também tava dando uma olhada para pegar um tanque de água maior né mas o que acontece galera nem vale a pena o tanque de água que seria para puxar com o trator custa vinte e cinco mil e ele vai oito mil litros de água e esse aqui a gente pagou mais barato e vai sete mil e trezentos vão pagar caro para um que vai 700 litros a mais só acho que nem vale a pena né mas beleza bom vamos lá vamos pegar água aqui tirar aquela printzinha top quem sabe quem sabe eu faço uma print diferente de capa de vídeo hoje né buscando água no riacho e não é só no farm né tu deixa do lado o tanque aqui mas pega água né gurizada e o importante é buscar água olha que print bonito ficou aqui top hein é bom vamos lá esperou já encheu vamos embora e vamos tacar pau no trator aqui e é isso aí galera espero que você já tenha deixado seu like já tem se inscrevido no canal se não é inscrito ainda né porque ajuda muito o fortalecimento do nosso canal gastamos quinhentos quanto de salário caramba vai ficar pobre assim e o assistente está bloqueado por um objeto qual deles a bateu lá no poste ó mas também né o poste daquele tamanho não viu poste né convenhamos e nem nem tá logo galera e aí e o poste daquele tamanho cara não viu poste e vamos lá então agora a gente tem um speed player e dá certo é para tu bater a cabeça na árvore mas também para correr e aqui não tem tanta pedra galera e nesse campo pelo jeito ó carinha já passou e o negócio em tudo esse pedaço e só deu 53 por cento e agora e para quem não acompanhou foi esse implementa aí que a gente alugou no episódio passado para remover as pedras né galera beleza e bom entregamos a água ali para o tomate vamos levar um pouco de água ali também para nossas alfaces e também temos que alimentar as galinhas galera nossa mas serviçaiada na fazenda hoje que só por deus hein deixa eu estacionar de ré lá e aí ó não precisa ir lá no fundo né aí beleza só um pouco de água por causa que eu quero colocar nas três estufa galera e aí deixa uns 1600 litros de água para essa estufa aqui da frente eita nós amassou ali as alfaces galera bom vou deixou estacionar aqui o nosso o carretão nosso tanque na verdade de água aí beleza agora galera temos que alimentar essas galinhas também né meu deus do céu que loucura essa fazenda hoje em um serviço atrás do outro e vamos lá acelera aqui já dá uma freada engatou o carretão beleza bom deixa eu ver cevada olha galera não garanto que não vai e que vá tudo hein eu acho que não vai tudo essa ração aqui essa cevada não é verdade agora que a gente vai plantar trigo a gente vai ter que deixar trigo para dar para as galinhas também né e aí beleza galera as estufas estão cuidada né e as galinhas alimentadas também vamos ver se o carinha e deixou algum pedaço aqui para gente nós passar a noveladora vamos nós passar aqui então ó e aí depois a gente começa a plantar né e finaliza no próximo episódio o carinha bateu lá de novo e vamos convenhamos né coloquei ele para o lado certo ele vim para o lado de cá que tá o trator verde ele foi para o outro lado né ó tio tá dormindo né tô só eu acho que ele não quer trabalhar galera e eu não entendi porque que ele foi para o lado que ele já tinha passado mas tá né eu vou colocar ele de lá debaixo para cima agora para ver se ele entende que ele tem que ir para o lado do mato lá né da nossa fazenda e se ele não entender agora pesado eu vou dar um eu vou sortar o o cano do 38 na testa dele e chove aqui né beleza deixa eu só tirar meu trator aqui da frente agora e vai lá tiozão trabalha aí trabalha certo né de preferência o engraçado que parece esse trator nossa guida de onde ele não suja galera pelo amor o trator trabalha 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 não suja e o massa aí trabalha um pouquinho lá já tá marrom de poeira e aí Agora o carinha veio pro lado certo, né, pesadelo Agora ele aí pensou Se eu não ir pro lado certo, o cara vai me mandar embora Com essa crise que tá Não dá pra dispensar serviço, né, pesadelo Bom, beleza, esse pedaço aqui do campo tá arado também Agora vou arar esse pedacinho que falta aqui Ah, nem vou arar, o carroção tá lá, não vou tirar Vamos deixar assim então, galera Eu só quero tirar uma print, né, com esse arado aqui Vai que eu decida fazer a capa do vídeo com o arado, né Aí depois eu não tenho Tirar uma foto bonitinha aqui, ó E ó, tranquilo, show do bola Vamos lá de volta, trabalhar Devolver esse arado, né, já que não é nosso Aí, beleza Salvar o nosso jogo também, que é importante E agora é a hora de plantar, galera Hora de já começar o plantio aqui, porque Se não Deixa eu selecionar o trigo aqui, ó Aí, beleza Beleza, triguinha selecionado Eu acho que não precisa nós abaixar a plantadeira Desdobrar ela aqui, então Beleza Abaixou Ligou e bora, galera Ligou e bora, galera O problema agora, galera É sabendo que plantou, né, ó O certo é abaixar o marcador, ó O certo, né Pelo menos o marcador, ele Destaca o chão com uma corzinha um pouco mais escura, né Tipo, dá pra te enxergar melhor Sem o marcador aqui, é Vai pelo paralama do trator ali, ó Entendeu? Aí dá pra plantar bem de boça Tô fazendo os arremates, galera Pra ficar mais fácil Pra fazer a volta depois, né É, nem agora já não ficou É, nem agora já não é Mas presta É isso aí, galera Agora eu tô vendo bastante vantagem Em gravar aqui, né A nossa série, por causa que a gente tá com Bastante serviço na fazenda Isso faz com que a série fique bastante Tipo, interativa, né Por causa que daí vocês inscritos Vamos supor, uma hora a gente tá plantando Aí vocês vão querer ver eu plantando Uma hora eu tô colhendo já, né Vamos supor, ó, tipo, a gente tá arando Arou nesse episódio, buscou água Plantou, a gente tirou pedra lá também Um pouco Tipo, nossa, tipo, bastante coisa A gente fez no vídeo, né Tratemos as galinhas e tal Só com que o vídeo, né A série fique bem top, né Galera, eu quero ver uma coisa Eu não vi esses bonequinhos do farming ainda Deixa eu ver Ó, tchauzão Olha o bigodudo, velho O velho do bigodão, grisado Vamos lá, vamos continuar o plantio aqui do nosso trigo A gente tem semente comprada, né A gente comprou esse Na safra passada, né Semente Então a gente não precisa se preocupar com semente, galera Semente é o que não falta na fazenda Se no caso acabar as que tem na plantadeira Ali perto do nosso pulverizador Que tá na frente aqui do trator, praticamente, né Tem, acho que Dois pallets, né Que a gente buscou Dois pallets de semente E três pallets de fertilizante, né Próximo episódio da série Que Não sei se sai hoje Às duas horas da tarde pra vocês Ou sai Amanhã, não sei Ainda tô Decidindo Mas se sair às duas horas da tarde Vídeo, galera Aqui dessa série Provavelmente a gente vai Tipo Avançar Finalizar de plantar Avançar o tempo Provavelmente Passar fertilizante No trigo aqui E talvez pegar um contrato, né Ou talvez trabalhar com as estufas Vender, tipo As alfaces Que tem ali Provavelmente Ou a gente pega um contrato Ajuda um vizinho nosso aí Bem tranquilo Linho, né Também Fica até top Tô plantando assim, galera Eu venho por cima E vou por baixo Aqui, né Por causa que A gente não precisa Ficar fazendo aquele giro Com o trator E virando volta, né A gente só pega aqui Erga a plantadeira E tá top, né Lembrando que agora A nossa plantadeira Não vai gastar, né Por causa que a gente Removeu as pedras Tipo Vai danificar? Vai Mas bem menos do que Antes com as pedras, né Porque com as pedras Tá louco, galera Meu Deus do céu Manutenção Dessa plantadeira Aqui E a de água Abaixo, né Tipo Do nada A plantadeira Tava danificada Já Passou aí, Sparito Eu só quero ver Uma coisa Será que o carinha Tá removendo As pedras aqui ainda? Ah, ele Não Tá trabalhando Tá trabalhando Taca-le pau No mais Sitiozão Taca-le pau Taca-le pau No carrinho Caramba, galera Mas não deu Dois mil quilos De pedra ainda Não Deu, né Mas ele tá Removendo as pedras Ué, ele tá Colocando as pedras Onde? Oxi Tá removendo Essas pedras De campo aqui Não, removeu tudo, né Mas tá cheio lá Tá, beleza Não faz mal não O importante é que ele Remova as pedras, né Galera Taca-le 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 Eu acho que mais umas duas passadas, galera A gente finaliza de plantar já o campinho nosso aqui, né Lembrando que esse campo aqui Ele é pequenininho A gente deixou ele assim pra plantar trigo Mas assim Pra ter uma cultura pra colher assim Durante o inverno, no caso, né Por causa que O preço não é tão bom Mas aí, tipo, como a gente tem o campo grande lá atrás agora Que são três lavouras em um só, né Pra plantar soja lá atrás vai ficar muito melhor, né Daí, tipo, vai render mais a soja e tal Vai dar muita mais grana pra nós, né Então, ficou bom o campo lá e esse campo aqui Só pra gente Tirando o trigo pra alimentar as galinhas aqui Tá louco de bom, né Então, acho que Ficou top, beleza? Então, também vou encerrando por aqui o nosso episódio Galera, vou finalizar esse pedacinho de plantar aqui em off, tá? Por causa que Nem precisar mostrar pra vocês Talvez ela até avance o tempo aí Pro próximo dia já Tranquilo Beleza? Então, era isso Um forte abraço a todos vocês inscritos Fiquem todos com Deus Se cuidem É nóis, valeu Falou, galera Tá, cara Obrigado.